Melhoria do ambiente de negócios e investimento em infraestrutura. Esses foram os temas prioritários trazidos pelo presidente da Anxan Rio, Júlia Chediac, na entrevista para a Agenda de Futuro de hoje. Vamos conferir. O Agenda de Futuro de hoje entrevista o presidente da Câmara de Comércio Americana do Rio de Janeiro, Júlia Chediac. Olá, presidente. Seja muito bem-vindo. Olá, Geza. Tudo bem? Presidente, a gente sempre começa aqui a nossa Agenda de Futuro abrindo e falando sobre a atuação das instituições. Qual o papel e a atuação da Anxan Rio aqui no estado do Rio de Janeiro? Bom, a Anxan Rio tem alguns pilares de atuação. Ela faz parte da Anxan Brasil e ela tem alguns pilares de atuação. Ela tem já cento e poucos anos de existência. Ela tem um pilar, que é um pilar de funcionamento como uma entidade de aproximação entre os seus associados, networking. Ela tem um pilar muito forte de treinamento, criação de conteúdo para os nossos associados. E o terceiro pilar, que é o que mais nos interessa aqui participando do fórum, que é o que a gente chama de que é o pilar de advocacy. É o pilar em que a gente apresenta e sustenta as nossas posições frente ao poder público, algumas vezes com sucesso, outras vezes sem sucesso, mas sempre de forma construtiva. E nesse papel, a Anxan atua no fórum desde o seu início, lá em 2003. Queria que o senhor falasse, dessa perspectiva da defesa de interesses, quais são os temas que não podem ficar de fora do radar dos deputados que foram eleitos para essa nova legislatura? Eu acho que existem diversas questões que devem ser consideradas. Eu acho que existe, primeiro, o lado que a gente sempre prega, que é o lado da melhoria do ambiente de negócios. O nosso Estado precisa de investimento, então ter um melhor ambiente de negócios é muito importante para que as empresas fiquem aqui. Termos práticos, esse ambiente de negócios se dá por meio de inúmeras situações, desde a boa segurança até a boa moradia, mas dentro da atuação da Alerj, eu diria regras claras, no setor de petróleo, por exemplo, regras claras, tanto em questões ambientais como em questões tributárias, mas nos setores, em geral, regras claras para que os agentes econômicos possam se organizar, para que os agentes econômicos possam ter previsibilidade. E a segunda questão fundamental, que eu diria, é a questão da infraestrutura. Nós temos ainda bastante coisa a fazer no nosso Estado para a melhora da infraestrutura, mas sabemos dessa situação relativa ao Galeão, nós sabemos da situação das nossas estradas, está havendo um desenvolvimento na área portuária, os modais ferroviários, enfim. Acho que segurança jurídica e infraestrutura são as duas coisas que a Alerj tem que se preocupar, que o resto, o empreendedorismo, a capacidade do nosso empresariado consegue resolver. Tendo essas duas coisas, o resto é com a gente. Em relação à atuação, a Anchan atua por meio de comitês setoriais que vão debatendo os temas. Quais são hoje os comitês que estão ativos e que temas também têm surgido nesses debates, que podem, além da questão da infraestrutura, podem ajudar a somar nesse espaço de interação da Alerj com a instituição? Sim, nós temos diversos comitês, são muitos comitês. Temos o Comitê de Óleo e Gás, que é um comitê nacional, o principal é o do Rio. Temos o Comitê de Seguros e Resseguros, que também é um comitê nacional. O Rio de Janeiro é muito forte na área de Seguros e Resseguros. Mas aí temos todos os outros comitês, entretenimento, tecnologia, o Comitê Jurídico, que é um comitê muito ativo, enfim. Os diversos setores da economia se representam em diferentes comitês. Todas as nossas ideias a gente tem desenvolvido por meio do nosso projeto Avança, que a gente concentra todas as nossas sugestões nesse projeto. Então, a gente está sempre tentando comunicar quais são as nossas sugestões. E, a cada momento, as sugestões podem ser diferentes. Eu acabei de dar o exemplo aqui do setor de seguros e resseguros. É importante também, em nível municipal, a gente ter uma atenção com a questão da tributação no setor. Enfim, temos uma série de ideias e de projetos. Em geral, em projetos que têm a ver com esses dois pontos que eu falei hoje em dia. Melhora do ambiente de negócios e infraestrutura. Acho que, se esses dois pontos forem direcionados, a gente consegue facilitar. E eu estou, obviamente, falando em coisas que dizem respeito à nossa agenda estadual. Existem outras coisas que dizem respeito à agenda federal e que também influenciam bem o nosso estado. Que, claro, aliás, pode influenciar mais pelo seu peso junto ao Legislativo Federal do que qualquer outra coisa. Então, por exemplo, nós temos no Rio de Janeiro o INPI, que é um órgão muito importante. Você dotar o INPI de um orçamento relevante para realizar a sua atividade. Existe todo um conjunto de prestadores de serviços que atuam em função do INPI. Nós temos no Rio de Janeiro a Comissão de Valores Imobiliários. É importante que a Comissão de Valores Imobiliários, que andou tendo algum problema de orçamento, tenha o seu orçamento revisto para que possa funcionar bem no Rio de Janeiro. Tendo essas presenças e esse funcionamento adequadamente, a gente acredita que isso acaba repercutindo e ajudando na atividade em geral. E sem falar, acho que é uma coisa que também é muito importante falar, que é uma das nossas preocupações, que também não tem muito, que a Alerj pode contribuir, mas a questão também é mais municipal, é a questão da revitalização do centro do Rio, que é uma coisa muito importante. Por estar sediada no centro, pode ser uma agenda interessante articular as instituições e as empresas que estão aqui para buscar junto com a Prefeitura algo nesse sentido. Falando sobre a participação, eu puxei esse assunto, e por isso é tão importante aqui explicar para quem está assistindo a gente, sobre os comitês de atuação na ANCHAM, justamente porque a gente sempre faz essa pergunta também para as instituições sobre qual a expectativa de participação no desenho dessa agenda de desenvolvimento, seja na melhoria do ambiente de negócios, quanto também na questão da infraestrutura. De que forma a ANCHAM pode atuar nesse diálogo com os tomadores de decisão para que esses temas avancem? Acho que a gente tem total capacidade hoje de ajudar na formação, de criticar, obviamente, de forma construtiva, a formação dessa agenda. O que eu estou querendo dizer é que a gente tem conhecimento, a gente tem gente preocupada com o Estado, preocupada com o país, que conhece as suas áreas. Então, qualquer coisa, que acho que é para isso que serve o fórum, qualquer coisa que o fórum precise, que a Assembleia precise, a gente tem total condição de receber representantes para discutir com os players importantes do mercado no assunto, nós temos condições de produzir sugestões, nós temos condições de ajudar naquilo que a gente conhece, e como nós temos essas áreas setoriais, é muito fácil para a gente juntar especialistas, gente de qualidade, para estar formulando sugestões. Isso é uma coisa que a gente sempre faz com muito prazer e com muita responsabilidade. Lembrando que nós não somos uma entidade, nós temos mais de 3 mil associados no Brasil inteiro, nós somos a maior Câmara de Comércio americana fora dos Estados Unidos, talvez uma das mais antigas da América Latina, uma das mais antigas do mundo. O que eu estou querendo dizer com isso é que a gente não é, a gente não representa o setor A ou o setor B, como é muito comumente acontece, você tem uma entidade que representa o setor A, nós somos horizontais, não somos verticais, nós representamos, nós temos participantes de muitas áreas. Então, nós somos muito cuidadosos na nossa formulação, porque a gente não está aí olhando o interesse de A ou B ou C, a gente está olhando o interesse da comunidade empresarial como um todo. Então, as nossas propostas costumam ser muito ponderadas e muito cuidadosas. Presidente, para fechar essa nossa entrevista, esse nosso encontro, a pergunta sobre qual é a importância da ANCHAM integrar o Fórum de Desenvolvimento, como eu disse no início da nossa entrevista, desde o seu início, lá em 2003. A existência de fóruns em que a entidade privada, a sociedade civil pode estar trocando ideias com o poder público é fundamental. A gente ter um fórum organizado de forma democrática, aberta, onde a gente pode estar discutindo as nossas ideias é muito útil. E por isso que a gente acredita muito nessa iniciativa, por isso que a gente tem muito orgulho de ter feito parte dela desde o seu início. Presidente, obrigada por ter aberto um espaço na sua agenda para contribuir com a nossa agenda de futuro. Obrigado, eu. Obrigado. 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 Obrigado.